Fala a verdade, você levaria molejo ou não? Levo ele pro quinto dos infernos que eu levo ele Não gosto, irmão, não gosto Não tem ninguém nesse mundo que eu não gosto Esse aí eu não gosto, ponto final, odeio ele Mas ele te fudeu na frente desse ou não? Mas não, quem me fudeu foi você, filado da puta Não gosto, irmão, não gosto, entendeu? Não quiser cortar e botar, não gosto de você, ponto final Passa pela rua, cruza a rua de um lado, cruza a rua do outro Processo segue, tudo certo, quem ganhar, ganhou Vamos embora Você tá processando a ele ou a FIT? Óbvio, não, a empresa, né? A FITDense Mas ele, pessoa, meu ex-amigo, não leva pra lugar nenhum, não Pergunta aqui, você leva? Não, mas ele foi o principal responsável na FITDense Pra ele atrapalhar pra você, viu? Não, eu não... Porque ele não era sozinho, né? Porque eu nunca atrelei nada, tipo, a ele, assim, na parada Pra mim, a onda é... A empresa FITDense, alguém respondia O maior respondia Você não era amigo dele? Tudo bem, era Trocava a sunga? Eu era, eu era As intromicina pra dentro Eu não sei se o sucesso subiu pra cabeça dele Não sei, entendeu? Mas, assim, é um cara que eu tinha um carinho da porra E continuo dizendo, sou justo, não gosto mais, não quero papo contato Mas é um cara da porra no negócio É uma águia O cara é um fenômeno, meu irmão Entendeu? Criou uma onda que eu achava que a dança tava morta Vou dar certo, o cara de César Palmas pra você que criou uma onda forte E você tá achando ele mais bonito? Rapaz... Eu nem reconheci ele Eu recebi hoje uma... Hoje, coincidentemente, recebi uma foto De um grande amigo nosso aqui, que eu não vou usar o nome E aí ele falou assim Caramba, rapaz O boneco da Barbie tá diferente, né? Eu falava pra você, é um filóso da puta Mas eu realmente não entendo porque ele fez isso Porque eu achava ele um cara Boa pinta Boa pinta pra caralho Tipo, do jeitão dele assim Eu não sei o que realmente passou na cabeça dele Pra ele se transformar Tipo, do jeitão dele Tipo, do jeitão dele